Galera ligada no canal, seguinte pessoal, vídeo rapidinho, improvisado, tô aqui num local bem diferente, num trabalho, numa das escolas que eu dou aula E o seguinte, essa semana cara, tá rolando uma promoção sensacional numa parceira aqui do canal, que é a 777 Fragrâncias, que fica ali na... Do lado da Cell Shopping né pessoal, muito fácil chegar, só você chegar ali na rotatória, você vai ver a Mona Lisa, você já tá na calçada dela Então você segue a calçada ali na direção da Cell Shopping, ao lado da Cell Shopping, é a Il Candy Parry Na verdade essa é uma campanha que eles fazem 2 ou 3 vezes por ano, eles colocam aí promoções até 30% de desconto Então quem o preço legal, tô com uma colinha aqui, porque eu tô fazendo o vídeo aqui meio no improviso pra poder trazer essa notícia pra você em primeira mão Então vai aparecer a foto aqui do lado, com alguns produtos aí Eu selecionei alguns aqui e vou deixar na descrição do vídeo a lista completa em PDF pra você poder baixar e verificar a promoção Além disso pessoal, você também vai ter o site aqui pra você poder conferir todos os preços Então vamos lá pessoal, o primeiro é o Dodge Cabana de 75ml, ele tá saindo aí por R$29,90 Lembrando que a promoção vai rolar do dia 8 até o dia 15 de outubro O Chanel Gabrielle de 100ml, ele tá saindo por R$68,50 O Ferrari Black de 125ml, ele tá apenas R$14,50 O Ralph Paul Blue ele tá saindo R$4,25, tô deixando na legenda aí o valor da cotação do dólar E o 212 VIP Rosé R$65,90 Pessoal, além disso, além desses valores aí no varejo, quem comprar acima de 5 peças pode ter um preço diferenciado Acho que não em cima desses produtos, mas no dia a dia da loja que é uma parceria que a 777 Fragrâncias tem aqui com o canal Eles são grandes distribuidores de perfume e tem um pós-venda excelente Pessoal, aqui na descrição tem todos os sites, o grupo de WhatsApp, meu, Facebook, Instagram Pra você poder participar e compartilhar Então se você tá ainda essa semana, corre lá pra conferir e não esquece de falar que viu o vídeo aqui no canal Mate Tere Acima de 5 perfumes você pode conseguir preço de atacado Lembrando que esses valores de R$14,00, quando a gente fala atacado, diminui só R$0,50, diminui R$1,00 no máximo Dependendo do produto, tá? Pra depois não ter mimimi aqui na descrição do vídeo E se você gostou desse vídeo, já dá um like, compartilha ele com geral nos grupos de Facebook, todo mundo Último recado, na descrição do vídeo tem o meu site e tem o meu link Como Comprar no Paraguai Pra você ter aí dicas incríveis e sensacionais E essa semana eu soltei várias promoções de hotéis aí, cupom de desconto Tem Bulgari, tem Hotel Del Rey, tem Vivaz Catarata E no Vivaz Cataratas tem a Parada Maneira, pessoal Porque você também tem acesso ao Alca Mania e 10% de desconto Vou deixar todos os links aqui na descrição Valeu galera, forte abraço, até o próximo vídeo